Música Você sabia que diversos pratos do nosso dia a dia podem ser incrementados com soja? Durante a Fena Soja em Santa Rosa, receitas foram apresentadas pela Emater e pela Copper Mill em oficinas culinárias diárias. Uma delas você vai conferir agora, a rapadura de soja. Ações da Emater na região de Santa Rosa tem estimulado a diversificação do uso da soja na alimentação humana. Este estímulo se alia ao contexto histórico e cultural da região que é considerada berço nacional da soja. Muitos agricultores têm aproveitado o valor nutricional do grão e em alguns casos cultivada soja como hortaliça para o incremento de diversos pratos. Produzida pelos nossos agricultores e que faz parte da identidade e da cultura regional. Também incentivar o consumo da soja de uma forma prática, de uma forma econômica, saudável e também diversificada e complementar na alimentação humana. E criar uma consciência sobre a questão da produção de uma soja mais orgânica, uma soja sem o uso de agroquímicos. A Fena Soja foi uma oportunidade de apresentar propostas diversificadas aos visitantes. Diariamente oficinas culinárias foram oferecidas na cozinha da soja. O Festival Regional de Pratos de Soja foi realizado com a apresentação de 72 receitas com soja em sua composição. Por que estão sendo desenvolvidas essas oficinas para incentivar o uso da soja na alimentação humana? Porque é um produto da nossa terra, nós temos aqui, esse produto é a nossa capital da soja, a nossa região e isso faz muito bem para a saúde. Existe um preconceito ainda, porque o uso da soja na alimentação, o pessoal não está acostumado, não tem o hábito de se alimentar. Então nós, como temos esse produto aqui, nós estamos incentivando nas oficinas, fazendo demonstração de como usar a proteína da soja que temos aqui, o leite de soja, as farinhas de soja, para complementar a nossa alimentação. Ficou curioso com o que pode ser feito com a soja? A extensionista Leny Froelich apresenta uma receita fácil e saborosa que tem o grão como ingrediente. Bom, hoje vamos demonstrar a receita da rapadura de soja. Os ingredientes estão aqui, uma colher de margarina, uma caixa de leite condensado, duas xícaras de açúcar e três xícaras da soja já torradinha. Vamos demonstrar o procedimento de como fazer para torrar essa soja. Aqui está a soja em fervura. Ela é colocada para ferver por aproximadamente 10 minutos. Após esses 10 minutos, tiramos e escorremos em um escorredor. Iremos lavar na água fria, passar para uma bacia, aonde tiraremos a película da soja. Agora, a gente escorre bem a soja já lavada, tirar da película, escorre bem a soja, deixa sair a aguinha toda fora e coloca essa soja para torrar. Agora, essa soja vai para o forno. Assim, para torrar. Agora, essa soja vai para o forno por aproximadamente uns 30 minutos para que ela fique sequinha, torradinha. Passado o tempo de forno, vamos ver como a soja está. totalmente torrada e pronta para usar. Acrescente na panela a soja já torrada, as três xícaras e as duas xícaras de açúcar. e levamos ao fogo. Vai ao fogo e não precisa esperar caramelizar, apenas derreter o açúcar. Agora, colocamos a margarina. uma colher de margarina, então. Agora, adicionamos a caixa de leite condensado. e continuamos mexendo até que dê o ponto de rapadorinha. O que resta desejar depois desta delícia estar pronta é um bom apetite. Fantástico, é substituição pelo amendoim, é uma proteína nobre e é um produto fantástico, muito gostoso para degustar. Pois, Nataline, o Rio Grande do Sul é um dos grandes produtores de soja no Brasil. E agora, as famílias do meio rural estão descobrindo várias formas de aproveitamento do grão na culinária. E lembrando que as nossas receitas, bem como as reportagens, estão no site www.emater.che.br e também no endereço youtube.com.ematerrs E você também pode assistir o programa através do endereço tv.emater.che.br Recebemos uma mensagem de Dalva Dickel, de Brochier, Rio Grande do Sul. Ela pergunta por que colhemos o mel e duas semanas depois o mel de alguns vidros fica duro. Ela quer saber por que isso acontece. Bem, Dalva, de acordo com o técnico da Emater, Jaime Ries, a cristalização do mel é um processo totalmente natural. Alguns meis cristalizam mais rapidamente que outros, em função do tipo de açúcar predominante em sua composição, sendo mais intensa quanto maior for a concentração de glicose em relação à frutose. Essa diferença decorre da espécie vegetal visitada pelas abelhas para coletar o néctar das flores, que é a matéria-prima para a produção do mel. A próxima carta é de Guarapari, no Espírito Santo, da Dona Alda Maria Mongin. Ela nos conta que adora os programas e assiste sempre. Também nos pede uma receita de acarajé e outras receitas, como a de Charlotte de Melão. Dona Alda, verificamos nos nossos arquivos e não produzimos nenhuma receita de acarajé ainda, pois não é tradição aqui no Sul. Mas vamos pesquisar e te enviar junto às outras receitas solicitadas. Muito obrigada pela tua audiência. Um forte abraço! E se você tem alguma pergunta, sugestão ou quer mandar um recado para a gente, anote o endereço. O endereço é rio-grande-rural, caixa postal 2727, Porto Alegre, RS, CEP 90150-053 E o e-mail é rgrural, arrobaemater.che.br Está terminando mais uma edição do Rio Grande Rural. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!